O que é ser triste, a alegria que eu não diz O que é ser que eu assim, o coração Mostra fazer o samba, a beleza É preciso um canto de tristeza, é preciso um canto de tristeza Senão não se faz um samba Quem faz samba não é contábil Quem faz samba assim não é igual O bom samba é pra fora de oração O que o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre mais perante A tristeza tem sempre mais perante De um dia não ser mais triste Põe um pouco de amor na cabeça E vai ver que esquece o mundo fez A beleza que tem o samba não O que o samba nasceu foi na Bahia E se hoje é branco na poesia 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 O que o samba é a tristeza que balança Na tristeza tem sempre uma esperança Na tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste E se hoje é branco na poesia O que o samba não tem que continuar Um pouco de amor no acabem E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem o samba não Porque o samba nasceu Foi na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é bem mais do coração E se hoje ele é branco na poesia A beira do mar, o lugar do mar A beira do mar, todo o mar A beira do mar, o começo do caminhar Pra dentro do fundo a ver A beira do mar, o lugar do mar A beira do mar, a beira do mar A beira do mar, a beira do mar A beira do mar, o lugar do mar O começo do caminhar Pra dentro do fundo a ver A beira do mar, o mar A beira do mar, o meio do mar O fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso vai ao mesmo lugar que tudo sai. O fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso vem, tudo isso vem, tudo isso vem, tudo isso vem. O fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, tudo isso vem, tudo isso vem, tudo isso vem, tudo isso vem. O fogo do sol, o sal do Senhor, tudo isso vem, 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 tudo isso vem. Vamos, vamos. Obrigado.